VINGADORA O paredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no talo, com a deda tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 ô, 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 ô Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora A vingadora vai no trá-trá-trá-trá O violino vai no trá-trá-trá-trá-trá as que comandam vão no trá-trá Acelerou Prá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá-trá Vou ensinar assim, trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 tr Sinta o solo do poder Pega a metralhadora